Chuteiro Eu só pego gata de luxo Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo todo O meu nome é Luanzinho O meu bem lindo é próximo Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo todo Eu não pego periguete Eu só pego gata de luxo Só pego gata de luxo Eu só pego gata de luxo Eu só pego gata de luxo Acervo.net Olha, chuteiro eu tô Olha, chuteiro eu tô Olha, chuteiro eu tô Porque eu sou putrão, putrão Joga pra cima, vai! Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo todo O meu nome é Luanzinho O meu bem lindo é próximo Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo Eu não pego periguete Eu só pego gata de luxo Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo todo O meu nome é Luanzinho O meu bem lindo é próximo Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo Eu não pego periguete Eu só pego gata de luxo Eu só pego gata de luxo Eu só pego gata de luxo Só pego gata de luxo Só pego gata de luxo 7, 3, 8, 1, 14, 35, 55 Paulo Produções Mais 2, 1, 2, 1 commission em, 2, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, E 2, 2, 1 e...